Olá, meus amores! No vídeo de hoje eu trago mais um vídeo e é essa transformação. Gente, como vocês viram aí no título do vídeo, sim, estou ruiva. Sim, gente, tirei o preto, cortei o cabelo. Agora, hoje, eu cortei mais um pouquinho ainda. Eu tinha cortado dele mais ou menos aqui, hoje eu cortei mais. Gente, eu estou super amando essa fase. Infelizmente, antes que vocês me matem, por favor, não me matem, eu não gravei o processo. Mas eu vim contar pra vocês tudo como que eu fiz. E, ó, antes que vocês me falem, se tiver muito barulho, gente, me desculpa, mas está muito calor. 40 graus aqui na minha cidade, misericórdia. Eu estou gravando esse cabelo solto, só com Jesus na casa. O ventilador está bem aqui em cima de mim, está muito calor, eu até mudei e eu estou com a luz da penteadeira ligada, a luz da ring light ligada. Então, está, tipo assim, insuportável e minha cara está cheia de espinho aqui, meu Deus. Enfim, a minha expressão tem, né? Amém. Mas, enfim, gente, eu vou contar pra vocês um pouquinho de como foi esse processo. Eu peço mil desculpas pra vocês por eu não ter gravado. É que eu fiz tudo de um dia pro outro, então, me desculpem. Então, bora lá pro vídeo. Bom, gente, o que aconteceu? Fazem cinco meses que eu não pinto meu cabelo, ou seja, eu pintei meu cabelo a última vez em abril. Se eu não me engano, dia 14 de abril, pelo que eu vi, que eu tirei foto, foi dia 14 de abril, a última vez que eu pintei meu cabelo. Ou seja, como estamos em setembro, fazem cinco meses que eu não pintava meu cabelo de preto. E pra quem já acompanha aqui no canal, eu faço a coloração, eu fazia, né, no caso, a coloração de preto azulado. Sim, né, gente? Preto azulado. Como vocês viram aí, várias... Gente, tá muito caloroso, até que é uma garrafinha de água aqui, tá? Como vocês viram, vários vídeos aí eu fazendo, como falam, banho de brilho aí. Então tá, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar bastante no YouTube. Sim, gente, eu fiz só essa proeza, mas eu pesquisei bastante no YouTube antes de fazer, tá? Então eu pesquisei muito, muito mesmo. Então, a primeira coisa que eu fiz e achei que daria certo foi a champuzada, que é o quê? Shampoo, água oxigenada e o pó descolorante. Ele abriu muito, muito, muito pouco o meu cabelo, ele abriu muito pouco mesmo. Eu vou estar deixando a foto, acho que eu não tenho a foto, mas eu vou estar deixando a foto pra vocês aqui do lado. Da... do que eu fiz da champuzada. Então eu vou deixar aqui do lado pra vocês. E depois, o que que eu fiz? Fui... eu deixei em torno de 20... não, 30 minutinhos. Como minha raiz estava totalmente natural, tem 4 dedos de raiz que tá totalmente natural, então eu passei 4 dedos abaixo da raiz, porque eu sei que se eu passasse na raiz, como meu cabelo é muito fácil de abrir, quando ele tá natural, né? Ele abriu muito rápido e ia ficar uma cor muito diferente uma da outra. Deixei os 30 minutinhos, fui ver, não abriu quase nada, abriu muito pouco mesmo. O que que eu fiz? Fui descolorir novamente no mesmo dia, fui e lavei somente, só tirei... não lavei com o shampoo nem nada, só tirei somente com a... com água mesmo, sequei no secador e usei o pó descolorante. Mas eu tava usando o pó descolorante, o comum, que é o de camomila. Gente, usem o pó descolorante. Tá mexendo muito, gente. A gente tem que ver, mas não mexer. Tá batendo um sol aqui, ó. Olha. Então, eu usei um pó descolorante de camomila. Não é bom usar o pó descolorante de camomila, porque ele demora muito pra abrir, né, a cor. Então, no mesmo dia, eu ainda, com o pó que eu tinha, com a água oxigenada do volume 40, eu coloquei nele puro depois de secar no secador. Ou seja, ainda não abriu quase nada. É, abriu muito pouco mesmo, tá? Abriu uma... meio vermelhada, mas tipo... Tá que ia ficar vermelho, eu já sabia que ia ficar vermelho, por conta do preto. O preto, quando ele descolora, ele vai pro vermelho mesmo. É do preto. Então, eu peguei e descolori e puxou um vermelho bem fraco, tá? Aí, o que que eu fiz? Fui, esperei, né? E ficou assim, como eu mostrei a foto pra vocês, ficou desse jeito. E aí, eu peguei e falei assim, não vou mexer mais hoje no cabelo, né? Porque vai estragar muito. Já estraga, né? A descoloração, ela estraga bastante. Então, eu decidi não descolore mais, somente lave meu cabelo. Não fiz a hidratação também. Só lavei com o shampoo e com o condicionador. E pronto. Deixei secar natural pra fazer no outro dia. No outro dia, eu fui na farmácia e comprei o pó descolorante azul. Tem antigo do roxo ou azul, aí vai da escura de vocês, tá? E ainda continuei com a água oxigenada no volume 40. E fui e comprei a tinta. Se eu não me engano... Gente, eu não sei falar o nome dessa tinta, mas eu acho que é assim. É o vermelho fúzia, acho que é assim que fala. E eu comprei o loiro... Loiro... Loiro acobreado dourado. Tá? Eu comprei essas duas cores pra misturar, que foi nessa cor que a gente chegou. Aí, eu cheguei em casa, descolori novamente o que que eu fiz. Eu descolori daqui pra baixo. Tá? E deixei por 20 minutos e abriu super rápido. Ele puxou bem pro vermelho. E depois eu subi pra raiz e deixei 10 minutos somente na raiz. E os 20 minutos nas pontas do cabelo. Né? Que aí, ao todo, dá 30 minutos. Então, ficou 30 minutos no comprimento do cabelo e 10 na raiz. Gente, ficou desse jeito. Não riem de mim, que eu tô fazendo um mico leão dourado, porque tava loiro, vermelho. E as pontas foram um dos lugares que mais foi difícil de abrir, porque é onde tava o pigmento preto. Então, as pontas foram bem difíceis de abrir. Depois de ter feito isso, eu sequei meu cabelo novamente. Lavei somente com shampoo. Sequei. Fiz a misturinha da tinta, tá? E aí, eu pintei o cabelo. E ficou assim, gente. Eu sei que agora... Aí eu cortei também, porque as pontas ele deu uma quebrada muito boa. Porque eu fiz 3 descoloração, né? E o preto ele é muito difícil de sair. Como vocês estão vendo aí. Tem uns reflexos bem pouquinho. Mas tem uns lugares que tá um pouquinho mais escuros. Por conta do preto, né? Isso vai ser o tempo que a gente vai tirando. E agora, eu estou ruiva, gente. Agora, o nosso conteúdo é pra ruivas, tá? Então, eu vou trazer bastante hidratação pra vocês. Eu vou pegar aqui pra vocês, ó. Eu fiz até um caderninho. Ó. Eu fiz uma anotação do que eu vou... Do meu cronograma. Aqui eu coloquei pra cabelos danificados, tá? Porque danificou um pouquinho, sim. É... Eu tive um corte. Eu cortei bastante meu cabelo. Porque meu cabelo tava abaixo do peito. Então, eu cortei bastante. Mas foi bom. Eu já queria cortar meu cabelo mesmo, tá? Antes de... Antes que venha falar. Eu já queria cortar meu cabelo, já. Então, eu aproveitei essa deixa. Hoje eu cortei ainda mais, viu? E, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? E qualquer dúvida aí, vai falando aí pra mim. Tem gente já que viu que eu postei lá no Instagram. Uma fotinha lá. Vamos soltar uma fotinha. Então, vocês já viram já uma fotinha lá no Insta, tá bom? É... Eu fiz esse vídeo bem rapidinho. É... Eu peço novamente desculpa pra vocês. Por não ter feito... O processo, né? Da transformação. Mas é que foi bem assim. De um dia pro outro. Que eu falei assim. Não, hoje eu vou mudar. E eu mudei, gente. Então, eu amei. Ó, aqui ele tá bem brilhoso. Como vocês podem ver, ó. Não tá ressecado. As pontinhas que tinham ficado um pouquinho mais agredidas. Eu já cortei bem. Porque conforme eu fui secando, ela... Ele ficou um pouquinho elástico, a ponta. Gente, tô com chiclete na boca, tá? Não é nada. Ele ficou um pouquinho elástico na ponta. Então, foi onde eu cortei. Porque conforme tá elástico, vai subindo, né? Conforme a gente vai penteando o cabelo, Isso pode ir subindo e danificando mais o cabelo e dar um corte químico. Que eu considero praticamente quase que um corte químico nas pontas do cabelo. Mas, gente, fora isso, ele não quebrou muito o meu cabelo. Por mais que eu fiz isso, eu cuido... Como vocês veem no canal, eu cuido muito do meu cabelo. Eu não aconselho muito vocês fazerem isso em casa. Porque você corre o risco de ficar careca. E um detalhe, eu fiz isso dois dias antes do meu aniversário. Pra quem não sabe, meu aniversário era 17 de setembro, tá? E eu fiz isso, tipo assim, dois dias do meu aniversário. Ou seja, eu fiz dia 15 e dia 16 e dia 17 do meu aniversário. Então, é tipo assim, gente, se eu ficasse careca, Eu ia ter que comemorar meu aniversário careca. É a vida, é a vida. Mas, olha, eu gostei muito desse jeito. Tipo assim, uma nova pessoa. Ainda tava até brincando com a minha família. Que agora eu tenho que ver uma nova paleta de roupa. Porque, gente, eu acho que... Não sei o que combina com o ruivo, mas me falem aí. Quem é ruivo também me fala aqui embaixo, gente. Me dê dicas, que eu vou estar testando algumas coisas com vocês também de ruivo. Agora a gente vai estar mudando um pouquinho. Eu vou estar trazendo algumas coisas também pra gente. Pra gente que é ruivinha, tá? Então, comentem aqui embaixo. E, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueça de deixar o like, ativar o sininho de notificação. Se inscrever aqui no canal pra ficar por dentro de tudo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.